A CIDADE NO BRASIL You know it, bitch. Não sou muito bem a responder. Pois é, acho que é. Mas acho que estou à procura. Estou à procura. Estás à procura. É. Eu acho que é uma boa resposta. Se calhar o Martim está fora da caverna também, né? Se calhar também está... Ah, noutro. Mas falando da caverna normal, acho que considero-me talvez um comunicador, divago nessas áreas do design, da comunicação, da poesia, do associativismo e por aí. Coisas de tão muito dinheiro. O que é que tu tens? Uma das coisas que eu gostei bastante, foi um projeto que eu tive a honra de fazer parte, durante a quarentena foi... Tu escreveste alguns poemas relacionados com conversas que tu tiveste durante a quarentena. Foi a primeira quarentena, não foi? Na minha vida ou... Sim, foi um projeto que surgiu durante a quarentena, o qual te convidei com muito gosto. E que acabámos também por ter uma conversa que ressoou mais filosófica, né? Existencialista. E era um projeto que no fundo era aberto a isso. Ou seja, o intuito começou por me disponibilizar para ser um ouvido, ou um ouvinte, de quem precisasse, digamos assim. E há muitas formas de precisar. E baseava-se nessa abertura de poder ser uma conversa super inusitada, formal, informal, o que fosse, o que saísse. E que depois daria a cada dia, faria uma conversa por dia, e então a cada dia escreveria um poema, usando, por assim dizer, a energia que ficava. A ideia não era ser transcritivo, utilizar a pessoa, ou criar uma personagem inspirada na pessoa. Era simplesmente pegar naquela mescla de ideias, de sensações, de emergências que surgissem, e vomitá-las, por assim dizer, para um papel em branco. Então, deixa-me fazer-te esta pergunta. Tu sentiste que existiu uma evolução em ti, certo? Sim. Porque a minha pergunta é, onde é que isto te levou? O que é que conheceste e o que é que descobriste de novo com este projeto que tu fizeste? Diria várias coisas. Eu acho que, por um lado, acabou por haver um debruçar-me sobre o que é, ou formas de procurar a criatividade, formas de inspiração. Houve uma desconstrução dessa generosidade da partilha e das histórias, e de poder desconstruir isso, e de poder imaginar personagens ou não. E acho que na forma como foi feito, na forma como eram chamadas, como não havia essa pressão, como o meu próprio desafio era ser honesto, honesto com a conversa, não comigo, não com uma personagem. Então, fui honesto com o sentimento, e só isso já foi um processo que me leva, elevou muitas reflexões sobre a criação e sobre os processos, processos de escrito, os processos de imaginação. Por outro lado, obviamente, a nível mais pessoal, por ouvir também tantas histórias, tantos medos, tantas inseguranças e tantas coisas também opostas e positivas, Eu acho que isso ajudou-me a relativizar, pessoalmente ajudou-me a relativizar um pouco tudo o que estava a passar e sentir outras necessidades e repensar sobre essa necessidade de conexão, as limitações dos meios tecnológicos, como o telefone, a maioria das conversas foram por telefone. Ou seja, eu acho que existem vários campos, que eu tive várias reflexões, diria que esses dois foram, sim, os maiores, e depois houve relações como para que é que serve a poesia, para que é que serve a arte, que lugar é que isso socialmente pode ter, qual é o lugar da verdade, da honestidade, da proximidade, para que é que as histórias servem, para que é que um poema serve, para que é que uma frase serve. Então, para que é que eu estou a fazer isto, para que é que eu estou a escrever um poema para as pessoas, quando se calhar a decisão é de comida e trabalho. Então houve todas essas reflexões. Eu desafiei-me a sair um pouco da minha zona de conforto, mas não procurando um lugar desconfortável propriamente, procurando um lugar de um encontro, um certo erotismo, um certo prazer de fazer, porque tinha a noção que ia ser algo fisicamente, mentalmente, poderia ser pesado, então eu propus-me a procurar encontrar um caminho, uma estrutura, uma proposta que me desse liberdade, mas que ao mesmo tempo fosse fiel aos princípios do projeto que estava a fazer, e que o objetivo lá está era ser, estar disponível para as pessoas, ser um ouvido, poder ser uma voz, poder ser uma companhia, sem presunção, e então pareceu-me que essa fórmula de desconstruir o que é o eu poético, o que é a honestidade contigo mesmo para com o outro, eu encontrei esse lugar de, talvez, multidimensionalidade em que tudo era válido. Se a pessoa me tivesse contado uma história que o cão tivesse mordido a orelha, mas se calhar tínhamos estado a falar duas horas sobre economia, eu poderia começar um poema sobre o homem que tinha a orelha mordida, não o homem que mordeu o cão, mas o homem que tinha a orelha mordida, e criar uma personagem que depois atribuiria, sei lá, estatísticas, era um pouco usar, recortar, de coisas, de momentos, de frases que me marcaram, usar isso livremente, e isso acho que era um desafio, foi um desafio para mim, porque eu não estava a criar nada para uma editora, para um projeto com fórmulas e estruturas exatas, eu vi essa liberdade, como é a liberdade de uma conversa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.